Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nenhum você tem a chance de profitar e conquistar aquelas skins que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição. Boa sorte! Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, galera. Estou hoje mais um dia no csgo.net. Lembrando a vocês, código AMIGO ativa aí. Além de ser ilimitado, tem brindes também. Você pode fazer, usar quantas vezes quiser, depositar quantas vezes quiser e ganhar quantos brindes você quiser, né? Cada vez que depositar um brinde. E além disso, você ganha 35% de bônus e colocando o csgo.net no link, você ganha mais 15% de bônus. Ou seja, você ganha brinde limitado. Praticamente, né? Tipo assim, toda vez que você usar, você vai ganhar um brinde. Toda semana você manda um brinde. Se você depositar 10 vezes, você vai ganhar 10 brindes aí, beleza? E você ainda ganha bônus ilimitado, cara. Muito top. Bora lá, então, guys. Bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia no csgo.net aqui. E hoje, mano, eu estou aqui pra nada mais, nada menos que cumprir o desafio aí, que é o quê? Ganhar uma luva com 5%. Eu tenho 360 dólares, só que eu vou tentar ganhar uma luva com 5%. Então, vamos escolher uma luva aqui bonita. Mano, eu estou querendo essa daqui. É uma luva legal, acho linda. E vamos tentar ganhar com 5%, que vai dar 7 dólares, cara. A gente vai ter várias chances. Espero não ripar. Espero conseguir ganhar com 5%, então bora lá. Vai dar 7 dólares, meio carinho, mas... Se a gente ganhar, tipo assim, se a gente gastar 10 vezes e ganhar, tem lucro já. Então, vamos tentar ganhar aqui essa luva com 5 dólares. Lembrando, eu não vou gastar todo o meu saldo, tá? Não sou louco. Eu vou gastar ali até 250, mais que isso. Se der ruim, eu paro, que é mais ou menos onde vai estar o... O 120 dólares gasto já. Já não estaria no profit e não quero ter nenhum prejuízo total. Vou digitar o nome dela aqui, Bronzed. Mais fácil pra gente. Meu Deus! Meu... Mano do céu! Mano do céu! Eu sou muito cagado, Miss. A gente ganhou uma luva com 5%. Mano, a gente ganhou uma luva com 5%, cara. 5% uma luva. 5%! Eu tô... Velho do céu! Na moral mesmo. Eu vou até tentar ganhar outra, guys. Com esses 40 dólares que sobrou aí. Eu não... Mano, eu nem vou jogar... Vou jogar, mano, essa luva, a pior luva aqui. Vou usar saldo e vou colocar... 2 dólares. Não 2 dólares, não. Vou colocar... 4 dólares, 5% tentar ganhar mais uma luva. Cara, a gente ganhou uma luva com 5%. Eu não tô acreditando nisso, cara. Na segunda... Mano, na segunda tentativa. Foi na segunda ou terceira? Foi na segunda tentativa, cara. Na segunda tentativa. A gente ganhou uma luva com 5%, cara. A gente gastou 7 dólares e ganhou 120. Mano, se a gente ganhar mais uma aqui, velho. Na moral, velho. Tá dando ruim por enquanto. Para, para, para. É, passou. Vamos ver. Opa, calma. Escolhi a errada. 5%, bora lá. Eu confio. Eu tô confiante, hein, cara. Não veio, mas não tá vindo, guys. Não tá vindo a outra. A gente já ganhou uma, estamos no Profit já, velho. Não precisa nem ter gastado esse saldo aqui fazendo essa loucura, mas... Tá ligado. Eu estaria mais no Profit ainda se a gente tivesse feito, mas se a gente ganhar também é mais, né? E... Olha, eu vou tentar pegar essa luva aqui. Eu vou tentar pegar essa luva aqui. Mas, na moral, eu vou tentar pegar ela. Eu vou gastar 50 dólares para pegar ela. Vou gastar 50 dólares. Vou gastar duas vezes de... Não, eu vou com 20% para pegar essa luva. 20%. Gastar duas vezes de 20%. Deu ruim a primeira? Besteira, velho. Deixa eu ver o que eu tô fazendo agora. Deu ruim a segunda, velho. Vou gastar a última vez de 30 dólares, guys. Pegamos ela. Mano, a gente já saiu muito no prejuízo se perder isso aqui, velho. Beleza, manos. Pegamos duas luvas, então. Uma com 20%, só que a gente gastou três vezes. Então, ali foi 60, praticamente. É, né? É. E uma com 5%, a gente pegou uma luva gastando 7 dólares, guys. Temos 200 dólares aqui ainda, só que eu vou tirar esse saldo aí pra gravar um outro vídeo depois. Tô pensando muito em tirar essa luva aqui, velho. Meu saldo vira amanhã e eu... Tô pensando em me deixar ela guardada aqui. E é isso, guys. Profitamos 300 dólares aqui com 5 e 20%. Mano, muito top ganhar uma luva com 5%. É muito godish, você consegue, velho. Tenta aí, arrisca. Se você tiver com aqueles 5 balinhos sobrando aí, é nóis. Valeu, utilize o amigo aí. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.